Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Fala Carlão, a cobertura completíssima, total aqui na AgriShow 2023. E olha só gente, quando a gente fala de prateleira de cima, eu tô recebendo aqui agora o Samuel Mortolim, que é o gerente de marketing aqui da Mosaic Fertilizante. Eu repito bem devagarzinho pra vocês, Samuel Mortolim, gerente de marketing da Mosaic Fertilizante. Ô Samuel, eu tava achando, você custou chegar aqui rapaz. Demorei, mas vi, muito prazer ter você de novo aqui na nossa casa, dentro da AgriShow. Pois é, e essa AgriShow você já percebeu o tanto de gente que tá aqui né rapaz. Tá, realmente, faz muito tempo que a gente vem né Carlão, todos os anos e esse ano tá realmente lotada, o que é ótimo, mostra aí que as empresas e os clientes estão preocupados aí com tecnologia. Pois é, falando em tecnologia, o produtor rural, ele é um cara, esse produtor antenado, produtor que tá sempre vindo aqui na AgriShow, eu acho que ele tá cada vez mais demandando, ele aperta a indústria e fala assim ó, ô indústria, eu quero tecnologia. E pensando nisso, é que vocês já vieram aqui, armado aqui pro AgriShow esse ano né? Exatamente, a gente tem que entregar o que tem de melhor numa feira, que é uma das melhores do Brasil, uma das maiores do mundo também né? Então a gente trouxe o Performa Bio, nosso último lançamento, que tem de mais alto em tecnologia dentro do portfólio da Mosaic, que ele além de entregar aquela parte química muito bem conceituada da Mosaic, a parte física né, do próprio grano, ele ativa a microbiota do solo. Então ele auxilia todos os micro-organismos a produzirem alguns compostos que fazem a planta crescer e ser mais produtiva ainda. Inclusive Carlão, os últimos testes que nós fizemos, os últimos três anos, nove estados, 85 testes, então bem robusto essa pesquisa, foram cinco sacas a mais de soja por hectare, versus o fertilizante convencional e 14 sacas a mais de milho por hectare versus o convencional. Então o produto realmente se provou como um produto que eleva o patamar aí de produtividade e coloca na prateleira de cima. Pois é, na prateleira de cima e na prateleira de cima com sustentabilidade. Esse logo aqui atrás né, o Equilibra, Restauro e Fortalece, vai em linha com essa história da agricultura regenerativa, não é isso? Total, esse é um produto que está dentro de uma categoria que a gente acaba chamando de saúde de solo né, porque ele auxilia realmente os micro-organismos a se desenvolverem. Inclusive Carlão, esse é um produto que ele vem numa embalagem, no Big Bag, um Big Bag que pela primeira vez ele é sustentável. É um Big Bag que a gente produziu em parceria com uma empresa muito grande e que foca justamente nessa sustentabilidade da embalagem também. Isso é uma novidade né, porque isso aí eu acho que eu nunca falei sobre isso aqui né. Não acredito que não, esse Bag inclusive ele tem um selo, vocês podem ver aqui, chama Bio até no Bag e ele é reciclável né, então ele é um produto que realmente entrega, a mesma tecnologia que o produto entrega para o solo e para a planta, a gente entrega para o produtor na embalagem, porque você sabe que o conjunto da experiência do cliente tem que vir também na embalagem né. Pois é, falando em conjunto de experiências de cliente, eu falei aqui ontem sobre o NutriVantage, vocês estão mesmo bastante empenhados em fazer o produtor ter uma experiência rica com vocês né. Exato, essa é uma plataforma né, que a gente acaba entregando para os nossos produtores, para os nossos clientes, pontuações que eles podem trocar por diversos produtos e serviços. Então sendo um cliente Mosaic, comprando o produto Mosaic, ele pontua dentro dessa plataforma chamada NutriVantage, inclusive convido a todos para visitar o site né, NutriVantage.com.br, se cadastrar lá e daí realmente começar a receber essa pontuação, vocês vão ver que é um universo que pode trocar por diversas coisas lá. Maravilha, Samuel, show de bola né, nem preciso falar assim, o tanto que a Mosaic Fertilizantes acredita no agronegócio brasileiro e acredita no futuro, com investindo sem parar né, e perfeito, você está fazendo sua parte aqui no marketing e muito bem feita, parabéns viu Rafael. Obrigado Carlão, ajudando a produzir os alimentos que o mundo precisa, essa é a Mosaic Fertilizantes. Maravilha gente, é isso aí gente, esse foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre, na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu falei aqui com o Samuel Mortolin, o gerente de marketing da Mosaic Fertilizantes. E a gente vai ficando por aqui.